Oi, 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 seus lindos! E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho? Pessoal, aumenta o volume agora, porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes! Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas, porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quem, Flávia? Adivinha só, Marlon, trabalho em equipe, é claro! Olha, e nem adianta vir com essa de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente! É isso, meus amigos! Aqui você vai aprender, sob diferentes óticas, como aprimorar suas habilidades com pessoas e escutando dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto. Show de bola, Marlon! E fala para mim aí, quem vai dar essa aula inteligente sobre trabalho em equipe hoje? Conta aí, Marlon! Então, agora é hora de a gente pegar a nossa nave espacial, que aqui a gente vai dar aquela viajada galaxial, que o cara é, assim, a criatividade nas ideias, o cara é um super amigo, já foi citado aqui duas vezes no nosso podcast, não é à toa, porque é um cara que, ele é um incentivador de pessoas, é incentivador de ideias, é um cara que, eu acho que ele gosta de manter um pouco desse charme, assim, de as pessoas falarem, o que você faz? Mas aí ele senta e fala, não, calma aí, vamos conversar, chega aqui, meu amigo. Eu estou falando dele, o cara que está nas comunidades Ecovilas, o cara também está apegado na tecnologia, Marcelo, anunciação, o famoso Tchelão! Seja bem-vindo aí, meu amigo! Viva, viva, que prazer estar aqui com vocês, meu primeiro podcast oficial. Prazer estar aqui com vocês, fiquei feliz de conhecer recentemente ainda o projeto, quando a Júlia comentou. Prazer aqui, muito legal estar aqui com vocês, prazer demais, um dia maravilhoso. E vamos que vamos, obrigada. Adorei, adorei essa energia, Tchelão. E assim, já vamos começar a te estar patinando aí, meu querido. Fala pra gente, ó, de onde você é, se você tem um lugar fixo, né? Porque aqui, como o Marlon falou, nave espacial. Se você quiser falar que você veio de Marte, fique à vontade, tá bom? E, tipo, fala a sua idade, o que você trabalha, fica à vontade agora pra fazer sua apresentação, querido. Massa. Bom, eu agora tenho que mudar, porque agora foi meu aniversário, né? Mas sou o Marcelo Anunciação, tenho 33 anos, sou corintiano, paulistano, e me entendo como um viajante sonhador, que tem muitos sonhos, não desacredita deles, e acredita que a navegação é fundamental pra gente conquistar o que a gente precisa. A gente conseguir explorar os espaços, estar vigilante do que está acontecendo ao nosso redor, presente, e tudo se apresenta pra gente. É só a gente estar atento pra receber o que está acontecendo. E eu nasci em São Paulo, né? Como eu disse, sou paulistano. Hoje estou residindo um pouco mais em São Sebastião, aqui no litoral, em Boiçucanga. Então aqui hoje é meu recanto, meu cantinho. E trabalhei 12 anos com tecnologia. Comecei como analista de suporte, trabalhei com empresas de infraestrutura de call center, com software de gerenciamento de rede, e aí nesse meio tempo fui pra vendas. E os últimos cinco anos foram na IBM, mais em vendas, e aí é que a história começou a mudar mais de figura, né? Principalmente com a qualidade, a reaprendizagem criativa que eu fiz em 2015. E aí reconectou uma chave, parece que desceu aquele elemento que faltava, sabe? Do céu. E ele encaixou na tríade e abriu a caixa de Pandora. E aí o negócio começou a mudar completamente. Ai, você falou no meu querido Murilo Gan, né? Maravilhoso. Papai sempre junto aí. Temos uma história longa aí também, Gil. Que show, Tchelon. Desculpa te interromper, mas é porque eu sou apaixonada também pelo Murilo, né? E o reaprendizagem criativa você fez com ele, né? Fiz. Fiz na segunda turma, em 2015. E ele... É interessante porque vários marcos da minha vida, assim, ele estava presente, ou alguém que eu conheci dentro do contexto do curso de criatividade. Ok. As pessoas que eu conheci ali dentro, que até hoje ainda se apresentam na minha vida, inclusive o Murilo, hoje em dia até de uma forma mais próxima, tem muita influência, assim, na pessoa que eu sou hoje. Isso eu tenho total certeza. Que show, cara. Ele é muito legal. Sou apaixonada nele também. É isso aí. Então... Aí pra frente, aí a gente pode ir desenrolando. Porque aí veio... Depois que eu fui mandado embora em 2016, minha terceira demissão, e aí foi quando começou toda a parte que acho que é a história mais legal, do Mochilão, em 2017, que aí depois foi pra esse ano de transição no Brasil em 2018, depois Comunidade em 2019, e aí já tá quase chegando em 2021. Mas aí tem muita história aí no meio. Sim, vamos explorar isso bastante. Beleza. Eu já vou, assim, no salzinho da parada, porque você é um cara da tecnologia, né? Com tanta experiência. IBM, eu acho que é a maior referência aí de empresas tradicionais de tecnologia. E quem olha pra você ou identifica como um cara da natureza, um cara mais, assim, daquele estilo de vida mais, tipo, ah, não quero saber dessa sociedade corrompida, eu vou... É, em resumo, é isso. 5.0. Nossa, Riponga 5.0, legal. Eu queria explorar exatamente isso, né? Isso foi, tipo, algum tipo de... Sentiu-se que era uma revolta, de você ter ficado tanto tempo ali preso naquela estrutura de escritório. Como é que foi essa reviravolta? Cara, nunca foi assim. Foi uma coisa que ela foi vindo, assim, com o tempo. E pra mim começou principalmente no meu... Na minha morada, no meu templo, no meu corpo físico, né? Eu sempre gostei muito de esporte, sempre me engajei muito, sempre... Não sei se por conta de... No instinto meio competitivo, etc. Mas eu sempre gostei muito de movimento. Fiz, tipo, Karatê quando eu tava na... Quando eu era criança. Depois, na escola, jogava handball, jogava futebol, jogava vôlei, treinava um monte de coisa, fazia natação. Então, eu sempre gostei muito de me movimentar. E aí, em 2010, um amigo me chamou pra ir fazer um treino com ele. Eu já tinha feito algumas provas de rua, né? Que estavam começando nessa época. Comecei em 2006, foi minha primeira prova de rua. E aí, eu só fazia a prova, né? Me inscrevia pras provas, ia. Aí, tive umas dores um pouco mais sérias em 2008. Aí, fiquei um tempo sem correr. Aí, em 2010, me chamaram pra um grupo de corrida da Nike, que um amigo tava participando. E aí, eu comecei a ir nos treinos, todo sábado. E depois de quase um ano participando, eles me chamaram pra ser um dos embaixadores, né? Os capitães Coisa da Boa, né? Que chamava Coisa da Boa o projeto. Que era pra sub-25. Só pra jovens, começo de 25 anos, pra fazer esses treinos semanais. Que, pela cidade, angariado pela Nike. E aí, em 2012, a gente formou uma equipe pra correr uma prova de revezamento em Ilha Bela. e aí, a gente fez um pré-treinamento, né? Com assessorias patrocinadas pela Nike e tal, não sei o quê. E aí, durante esse processo, eu tava treinando com a galera do Núcleo Aventura, lá no Parque do Ibirapuera, uma galera que faz um treino casca, maravilhoso, assim, muito bom mesmo. Focado em corrida de aventura, em mountain bike e natação também, pra algumas pessoas. E aí, teve um momento que eles fizeram um detox de oito semanas, que eles ficavam sem comer farinha branca, açúcar branco, sal refinado, fritura, doce, álcool e algumas outras coisas. Ih, é Flávia C. Ferraz, isso aí. Ai, olha, me dedurando. Tá bom, vai lá. Sem álcool é difícil. Total. E essa era a proposta, né? De fazer um detox pontual uma vez por ano, que eles já faziam. Legal. Sim, curioso, né? Eu sempre gostei de testar muita coisa, já tinha feito milhares de alterações na minha alimentação, que sempre foi, sei lá, uma viagem minha de testar como que meu corpo vai se adequando. E aí, topei fazer isso, fiz acho que quatro ou seis semanas, me senti bem, massa. E aí, depois, quando eu fui reintroduzindo as coisas, eu senti o que cada coisa tava fazendo no meu corpo. Então, aquele detox, ele fez meu corpo ir pra um lugar que quando eu reintroduzi as coisas, eu realmente senti o efeito de cada uma delas. E que depois, com o tempo, a gente vai quase vai se tornando imperceptível de novo. Só que isso, acho que, virou uma chave na minha cabeça de entender, realmente, de me conectar com o que cada coisa tava fazendo no meu corpo. E o quanto que isso era importante no meu dia a dia. Então, dali, acho que, começou esse pensamento, assim, de entender um pouco mais da nossa natureza, de entender como que a gente funciona, como que o meio funciona, de onde que vêm os alimentos. E aí, claro, a primeira porta foram os alimentos orgânicos, né? Que é, acho que, uma das principais coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E uma das, não sei, uma das maiores diferenças que a gente consegue fazer, né? Sim. Hoje, de consumir um alimento sem agrotóxico pro que é o convencional, que é o que todo mundo consome, já é uma diferença grande. E é um movimento simples, Mas que causa uma grande diferença. Então, acho que daí começou esse meu contexto de meio ambiente, que foi, na real, ser aflorado mesmo só em 2016, 2017, já quando, durante a viagem, eu fui buscar as fazendas e comecei com o projeto da Ecovila. e aí daí desenrola mais pra um outro universo. Era isso que eu ia perguntar agora. Eu já queria que você falasse sobre isso. Eu adoro, gente, esse mundo da natureza. Eu sou muito conectada também com a natureza. E conta um pouquinho sobre o Ecovila, Tchelon, pra gente. Então, o contexto de Ecovila, ele começou assim, não necessariamente não foi proposital, né? Porque quando eu fui fazer o mochilão, né? Eu fui mandado embora, peguei a minha receita. Aí todo mundo falou, ó, meu, vai dar um rolê, vai tirar umas férias, tal, não sei o quê. Eu não conhecia nada na Europa, tinha recebido uma graninha. Falei, ah, vou dar um giro, ver o que acontece. Eu já, de muitos anos, tinha uma vontade de ir pra um mosteiro, assim, ficar lá que nem monge, colhendo açafrão e ficar lá de boa, né? Sua cara. Só estudando. Legal. Eu tinha essa viagem na cabeça. E aí, depois, na época, descobri que era retiro de silêncio, aí falei, puta, não tem como, né? Salpa burra, não vai conseguir. Aí dei uma desencanada nisso. E aí, quando eu saí, eu falei assim, pô, eu vou pegar uma casinha no interior, ficar lá fazendo nada, só ter um mão de livre, uma TV pra ficar estudando e vou ficar lá de boa, plantar umas coisas, plantar uns orgânicos, ficar lá comendo e tá de boa. aí juntei com esse negócio de conhecer a Europa e aí juntei com a outra parte que é a que já era já era uma coisa muito mais viva dentro de mim que era a cena, né? O ecossistema de inovação e de startups na Europa que era alguma coisa que eu já tinha já tinha muita proximidade aqui no Brasil, né? De negócios, de conhecer e de empresa. Incrível. Principalmente dos espaços de co-working, né? A grande chave foram os espaços de co-working, porque ali foi onde eu vi que tava acontecendo a construção das comunidades. o conceito em si do co-working até o que tem de livro hoje em dia naquela época, né? Eu posso falar melhor sobre co-working era muito pautado em cima disso, né? Da colaboração entre as pessoas, né? O co-working ele é o collaborative working, né? Então é o trabalho de colaborativo. Sim. Então é realmente as pessoas colaborarem pra prosperarem. É bem diferente do modelo que a gente vê hoje em dia. Verdade. É mais um aluguel de espaço e cada um tendo ali o seu trabalho e ninguém troca muita ideia. Mas foi exatamente dessa visualização que eu tive no Google Campus numa reunião com o Hugo Santos que foi um cara que eu conheci no curso de criatividade do Murilo. É um cara que nossa senhora eu tenho um apreço gigante por ele. Ele pegou na minha mão em momentos que eu tava assim cara eu preciso de ajuda eu preciso te contar uma história eu preciso que você me dê uma sugestão do que eu faço da minha vida. E em todos esses momentos ele me atendeu e foram coisas maravilhosas. Então uma dessas conversas foi no Google Campus a gente fazendo o brainstorm do que o Marcelo faz da vida depois que eu saí da IBM e a gente chegou nessa questão de trabalhar com pessoas conectar pessoas e a gente dentro do Google Campus e eu falei cara olha isso a gente tá aqui tem um monte de gente é é melhor não falar palavrão pode falar tá liberado pode falar tá liberado essa porra aí tem um monte de foda aqui e as pessoas não se conhecem elas não trocam ideia uma com a outra ninguém se conhece aqui quem tá fazendo isso e naquela época era tipo ninguém né 2016 isso né só pra lembrar ninguém nem faz ideia de call hoje tinha o Google Campus o Cubo isso acho que 10 espaços em São Paulo era basicamente isso e eu falei meu quem tá fazendo isso e aí fui atrás no meio que não tinha essa pessoa e eu falei meu vou fazer um co-working pra ser essa pessoa e aí que depois eu fui chamar de zelador que é pra quem já morou em prédio sabe bem como é que é que é o cara que ele zela pelo espaço todo mundo conhece ele ele conhece todo mundo se você precisa de alguma coisa você pede pra ele se ele não puder resolver ele indica quem resolve e eu falei quero fazer um co-working pra ser o zelador do co-working todo mundo que tá lá só que é um contexto só que pra um contexto de negócio e assim de troca e de colaboração aí comecei a conhecer que foda dos co-working em São Paulo e vi que as histórias se repetiam muito era meio que essa casa era do meu tio e aí ele não tava usando aí um amigo precisava de um escritório o outro também e agora a gente é uma aceleradora e aí o outro nossa isso aqui era do meu padrasto e aí ele não tinha muito o que fazer um amigo precisava de uma garagem o outro precisava de um estúdio e a gente foi indo e dois anos depois estamos aqui rodando três programas de aceleração eu falei pô não era bem essa história que tá na literatura de como começou esse movimento nos Estados Unidos então deixou ir ver o que que tá acontecendo em relação a isso na Europa e aproveitar e fazer tudo isso então e aí começou a se desenhar a viagem em 2000 pra entre 2016 e 17 deu ir pra Europa pra conhecer as fazendas de cultivo de orgânico né porque ainda teve o outro contexto que era o cultivo de orgânico que eu não precisava ir pra um lugar ficar sozinho plantando tinha um monte de lugar que queriam receber pessoas pra ser voluntários né e aí tem o WUF WWOF Worldwide Organization for Organic Farming e aí tem o HelpEx o Workaway que são sites que listam todas as pessoas que querem receber voluntários e aí eu juntei uma coisa na outra falei é isso é pesquisar sobre o ecossistema de inovação de empreendedorismo espaço de co-work fazer voluntário nas fazendas e ver como que o povo faz pra ser feliz por aí que eu também tinha essa essa viagem de cada cada cidadezinha assim no mundo é um universo cada pessoa é um universo cada país então é um universo completamente diferente e aí esses foram os três pilares pra começar essa viagem e aí começou agora caminhando pra sua resposta durante a viagem olhando esses três contextos e entendendo o que estava acontecendo eu falei assim bom acho que a saída é juntar as três coisas né onde que as pessoas podem ser felizes podem trabalhar se relacionar profissionalmente e cultivar o próprio alimento e estar em contato com o meio ambiente e aí surgiu esse projeto de fazer uma comunidade sustentável a tipo 100 quilômetros de São Paulo pra ser um um espaço colaborativo pras pessoas passarem se hospedarem né modelo rotativo meu co-living hostel com cultivo de orgânicos pra teste de startup de sustentabilidade e pra consumo e com o co-working pra aceleração de processos mentorias facilitações etc pra todo tipo de negócio e pra qualquer pessoa que quisesse fazer um retiro produtivo de ir pra sair um pouco da cidade sair um pouco das distrações da cidade e aí teve um monte de análise aí começou um monte de gente que eu fui conhecendo ao longo da viagem mentorando esse projeto e tal e um dia eu assisti o documentário chamado Ecovilas Brasil que conta a história das principais Ecovilas do Brasil inclusive menciona a Ecovila de Piracanga que é uma das principais referências pelo tempo que ela existe principalmente e aí eu falei pô esse negócio que eu tô querendo fazer tem nome e que é Ecovila e aí começou todo um desdobramento já com esse foco né em chamar realmente de Ecovila e aí daí gente que o negócio começou a esparramar assim pra esse contexto que top essa história eu tô impactado eu criei um um nome aqui pra você Tchelon você criou um mosteiro tecnológico né você foi juntando as coisas que faziam sentido na sua vida e tipo saiu o Tchelon adorei gente incrível cara incrível vai daí Marlon assim você tocou em vários pontos aqui onde eu falei assim cara eu não posso deixar isso passar primeiro você falou do Google Campus eu particularmente eu não não conhecia e tem tudo a ver com o episódio anterior que a gente tava falando do Google meu negócio no caso né com a Sirlene gostaria que você desse uma Sirlene Google Maps sim ela tava aqui falamos falamos em você ontem foi ontem o episódio a gente falou de você é mesmo de novo Tchelon você tá se repetindo aqui por isso que você tá aqui hoje que da hora calma segue aí eu interrompi vai lá não mas é muito bom saber aí que poxa a gente tá trazendo alguém que já foi aqui citado pelo menos duas vezes e eu acho que muita gente que acabou não mencionando você de alguma forma foi impactada aí pela sua positividade vai começar a rasgação de cedo mas enfim então vamos lá eu queria que você mencionasse sobre esse Google Google Campus né que é uma coisa que provavelmente muita gente não conhece como eu e também essa entrada pro co-working porque eu já ouvi falar tanto disso mas em nenhum episódio aqui do nosso podcast foi mencionado como não só o co-working né mas eu acho que a gente gosta aqui muito de não vou falar criticar mas de questionar como que é o modelo que foi idealizado e como que tá sendo feito hoje em dia né quais são as falhas que você observou nesse co-working se você puder dar uma dissolvida nesse assunto nesses dois assuntos aí vai agregar muito aí pra quem tá ouvindo eu acho pô cara esse tô até arrepiado aqui tô arrepiadaço agora de verdade é uma parada que eu não falo isso já faz muito tempo teve uma época que eu falava toda hora sobre isso e é interessante ver pô obrigado por trazer esse assunto à tona porque me traz muitas lembranças de várias coisas que eu aprendi nesse caminho que ainda são muito relevantes e agora muito mais e vocês vão entender por quê manda bala acho que umas coisas se encaixam né tô respirando porque eu fiquei muito empolgado aqui tô até que massa isso aí Tchelo que legal seja você total sua essência é muito gostosa muito boa obrigado cara como que é o negócio o assim isso 2016 esse movimento mais forte de co-working foi impulsionado pelo Vale do Silício a criação das startups baixo custo e tal isso foi o que impulsionou o movimento ele já existia só que ele veio do quê das pessoas que se conheciam e que começaram a se juntar pra dividir um espaço só que não de uma forma que elas estavam simplesmente buscando o o menor custo né mas sim elas viam um contexto entre elas então se eu tô trabalhando com você e com outra pessoa e com outra pessoa por que a gente não se junta e vamos trabalhar todo mundo do mesmo lugar pra gente diminuir essa lacuna geográfica e poder estar todo mundo um perto do outro e desenvolver melhor o trabalho isso acontecia muito em contexto de freelancer então às vezes tinha um cara que era ilustrador o outro que era copywriter o outro que era desenvolvedor e o outro que era o líder de projeto e o outro que tava vendendo quase como um squad que hoje em dia é super conhecido só que isso é muito comum acontecer no mundo de freelancer né de publicidade de criação de conteúdo etc e aí as pessoas começaram a se juntar pra fazer essas coisas juntas e a história que mais que fica mais clara em relação a esse contexto é disso das pessoas que se juntaram ah vamos pegar um lugar pra gente ficar mais próximo e isso foi crescendo outras pessoas foram chegando e a gente falou bom o que que a gente precisa pra esse espaço ah a gente precisa de uma mesa assim precisa de uma standing desk precisa de uma de uma cafeteria precisa de não sei o que não sei o que e a partir daí as pessoas foram entendendo o que que elas precisavam e formando esse conjunto de de materiais e de habilidades que eles que eles precisavam naquele momento sim e e outras pessoas foram se juntando porque existia um fio condutor que conectava todas aquelas pessoas então às vezes vinha um outro ilustrador e falava pô que legal eu também tenho eu também tenho uns jobs aí com vocês eu vou me juntar nesse movimento e aí a coisa ia organicamente evoluindo e que é efetivamente a história porque em algum momento você vira e fala assim bom agora a gente está aqui em 10 pessoas só que a gente já tem uma um contexto aqui de 50 pessoas que trabalham invariavelmente com a gente a gente pode ir para um outro para um outro espaço o que a gente faz vamos desenhar isso a gente vê quanto custa a gente faz um um funding próprio ou um lançamento e bota esse negócio para frente que é o onde tem a grande diferença da construção dos espaços hoje em dia porque são as duas formas de construir um co-working você pode olhar um espaço ver uma esquina maravilhosa fala assim nossa isso aqui vai ficar vai ser um co-working maravilhoso ir lá ver quanto custa o espaço desenhar toda a reforma vender o projeto para um para o investidor ou vender o rim vender um apartamento executar tudo festa de lançamento e começar a ir atrás das pessoas primeiro dia de abertura não tem ninguém dentro do espaço e o outro é você fazer eventos em espaços de conhecidos de amigos e chamando as pessoas e conectando quem está com as mesmas ideias e juntando as pessoas e fazendo eventos e fazendo eventos e falando sobre o que você acredita e as pessoas vão se aglutinando naturalmente organicamente tá é certo depois de 20 encontros você tem um impacto ali numa rede de 500 pessoas e você tem 15 pessoas super engajadas com a causa e que querem levar isso para frente e aí você fala assim bom então vamos desenhar o que a gente precisa né é diferente da primeira premissa que você sim você acha que as pessoas querem e constrói para elas e é diferente de você fazer o que a gente precisa a gente precisa disso a gente precisa da mesa assim 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 assada então quanto custa isso tanto quem quer colocar dinheiro ah eu quero colocar tanto 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 beleza vamos fazer então um lançamento para que quem quiser pode fazer um um pagamento adiantado de três meses e tem um desconto e aí você faz a festa vendendo os três primeiros três primeiros meses adiantados pega o dinheiro e executa o projeto então você já começa perfeito sustentado né isso que eu ia falar a grande sustentabilidade né você tem a sustentabilidade financeira do negócio parar em pé sozinho não precisar sempre exatamente o dinheiro dentro do negócio extremamente sustentável e a colaboração falando bem alto né que cada um junta a sua expertise e aí acontece o negócio né isso é muito legal sim bem cria um solo para ele se retroalimentar isso porque você não está sempre numa dependência externa né é quem está ali dentro do contexto que está que se sente parte do negócio porque todo mundo faz parte do negócio não é uma coisa de um dono é quase que um um contexto de cooperativa né e que todo mundo sai ganhando né é o famoso ganha ganha isso ou ganha perde maravilhoso gente eu estava aqui pensando é não eu estava aqui pensando como que é bem mais amplo eu já imaginava que fosse né mas o co-working né sendo bem mais amplo do que o que a gente vê aqui aqui onde eu moro né no Rio tem os shoppings e os shoppings tem uma onde seria uma lojinha vamos dizer assim né dentro de um shopping tem lá um espaço onde tem sei lá wi-fi umas mesas umas cadeiras e fica lá realmente cada um fazendo seu seu trabalhinho ali aí vai vai embora não tem nenhum tipo de integração entre aquela galera então o conceito de co-work ainda é muito vamos dizer assim limitado e até desconhecido né então acho que essa visão que o Tchelão está trazendo aqui para a gente é cara muito assim me anima muito ampla né é me anima eu estou realmente achando assim que estou descobrindo uma realidade nova espero que os nossos ouvintes também estejam e vou não esqueça daquela parte também do Google Campus né vou voltar para esse contato bora já em 2014 e 15 o Google já tinha o Cubo que era o o co-working do Itaú em São Paulo e alguns outros pequenos né o Cubo acho que estreou era uma outra localidade de onde o Cubo é hoje ali na Vila Olímpia também e aí o Google também queria fazer um ele já tinha esse Google Campus em alguns outros países e eles encontraram um prédio ali na ali no Paraíso perto da uma travessa da Paulista ali na Rua Oscar Porto reformaram o prédio inteiro fizeram um projeto daquele jeito que vocês imaginam né Google Style sim maravilhoso para residentes o primeiro andar tem auditório um monte de coisa o segundo terceiro e quarto são para residentes que eles fazem um programa que você aplica fica um ano ali dentro com aquele espaço cedido pelo Google e recebendo mentoria etc e o quinto e o sexto andar são abertos tem o café no sexto andar são dois andares todos completamente abertos você faz um cadastro no site chega lá como se fosse funcionário eles te dão um crachá que é aquele crachá que você vai usar para a vida inteira para entrar no prédio e você fica com ele e qualquer hora você pode entrar e sair quando ele estiver aberto e usar aquela estrutura então virou um point de encontros e reuniões para quem não dispunha de um espaço físico e poder ter um espaço para receber alguém fazer uma reunião etc e isso começou a crescer muito e o interessante é que depois veio a figura do conector do famoso community manager só que em muitos contextos hoje se você for ver se você colocar community manager no linkedin e buscar vagas você vai ver que 90% das vagas é focada em vendas ou seja o community manager é um cara que tem que ocupar o espaço ele é cobrado por percentual de ocupação do espaço o WeWork por exemplo que é um caso super interessante de abordar isso explica explica os termos a nuance dele o WeWork é uma mega franquia que foi recebeu altíssimos investimentos e que nunca deu lucro porque é aquele esquema meio igual do Uber de grandes startups e os unicórnios que o objetivo é o cara ter um 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 payback um retorno exponencial de mais de 10 vezes de investimento só que isso acontece ao longo de muitos anos quando a empresa tem um boom e vai para a casa dos bilhões que é um tipo a Amazon um pouco acelerado demais hoje em dia a gente tem a economia zebra que é um pouco diferente do que é esse unicórnio e no próprio WeWork tem community manager community lead community não sei o que lá e são todos focados em venda então você chega lá você quer conhecer o espaço vai ter um community lead lá para te mostrar o espaço e ele vai acabar falando e aí isso serve para você para a sua empresa você quer vir para cá a mensalidade é tanto e é por aí que a gente anda entendeu a gente tem aqui a cerveja o café o espaço mas ele é focado em venda ele não é focado em conectar as pessoas e extrair o verdadeiro valor daquilo na teoria ele faz isso ou a ferramenta que eles têm é interna mas relacionamento entre pessoas não é assim que é feito e é uma das principais coisas que eu trago e que eu é a minha ideia de fazer é pessoas você precisa conhecer elas para saber o que ela precisa e o que ela pode ajudar os outros e um relacionamento você não joga as pessoas dentro de um lugar e fala você tem que pegar no braço tem que pegar no braço chegar com a pessoa e falar assim que nem se eu fosse conectar vocês e eu falar Flávia vem cá que eu vou te apresentar o Marlon quer chegar Marlon? essa aqui é a Flávia eu trouxe ela aqui para falar com você porque ela tem ideia ela é dentista e ela tem uma ideia de fazer um podcast e você tem uma pessoa que já quer fazer um podcast que tem uma voz massa que gosta de locução e aí eu entendi e aí eu entendi que a Flávia pode ser uma ótima pessoa para somar com você porque traz a polarização do masculino e do feminino e vocês dois falam bem são desenrolados e tarará 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 e aí eu deixo vocês se desenrolarem não Tchelo desculpa excelente e você falando isso agora traz essa ideia que você falou no início de zelador de co-working e anfitrião também acho que você é um ótimo anfitrião e sabe o que me arrematou? que ontem você falou assim ah, vocês falaram em mim ontem do podcast da Sirlene? foi e foi exatamente nesse contexto eu estava na live junto lembro uma live do Jordão estava eu estava você a Sirlene estava no chat e aí você aí você falou assim ah, você está onde? eu falei ah, eu estou em Aracruz Espírito Santo aí ele, poxa já que você quer ser mais conhecida aí na sua região conversa com a Sirlene para te colocar no Google Maps aí eu, caraca é isso mesmo e você fez tão natural e agora você acabou falando aqui né, a sua eu achei isso muito legal ele extraiu o melhor lado do LinkedIn, né ele é o melhor do LinkedIn em pessoas exatamente incrível e suave, né bem light bem leve tô boba somos seres humanos, né a gente não não quer essa interação robótica né do é assim, acho que tem uma tem uma ferramenta que acho que mostra pra gente tão bem o potencial de conexão das pessoas e como às vezes não dá certo por falta de um contexto né é se você for num churrasco e você tá solteiro e aí um amigo seu fala assim cara vou te apresentar umas amigas lá pô, vai ser mó vai ser super massa tal vamos supor que você na noite anterior encontrou uma dessas mesmas pessoas numa balada e você cruzou e você foi falar com com ela tá e a menina não te deu muita bola por quê? porque faltava o contexto no outro dia o cara você tá lá no churrasco do seu amigo e uma amiga dele aí ele vai vir e falar assim ó gente esse aqui é o Marcelo meu brother veio aqui pro churrasco com nós e tal não sei o que o cara é gente boa tá aí parará 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 o que você gerou? contexto a visão de quem recebe é completamente diferente por quê? porque você não é mais um estranho e verdade a gente tem por exemplo o Tinder que ele cria matches assim infinitos só que o que que acontece todas as todos os matches do Tinder eles resultam em romance? provavelmente não né não mas todos tem potencial pra isso certo? aham um contexto pra gerar a resenha é verdade se você às vezes tem um contexto que engaja numa conversa você acaba saindo com a pessoa eu conheço vários casos de pessoas que já que tem relacionamento gente que já casou que se conheceu no Tinder então ele tem esse potencial me ensina esse contexto aí cara me ensina esse contexto aí que eu tô precisando usar no Tinder falou em Tinder Tchela eu tô fora aí mas tudo bem é uma mídia que apresenta às vezes é um é algo incomum que você tem com a pessoa só que agora você imagina se sempre no Tinder tivesse uma pessoa que conhece as nossa isso é uma coisa boa pro Tinder hein você sempre tem uma pessoa opa opa e que vai fazer a conexão vai apresentar os dois e fazer o quebra gelo você me fez lembrar agora o seguinte a minha irmã ela tem uma filha que ela ela teve só a filha com esse rapaz né que é o pai da minha sobrinha e aí ele é muito apaixonado pela minha sobrinha então ele morava no Rio e vem constantemente pra Aracruz pra ficar com a filha enfim e a minha sobrinha já tá com 12 anos e eu lembro que eu falava assim cara como é que eu posso fazer pro pro meu pro meu ex-cunhado conhecer alguém aqui de Aracruz pra ficar mais fácil pra ele e você acredita que aconteceu ela ele tava ele tava no Tinder e uma amiga minha que é dentista também no Tinder aí ela veio me falar Flávio você conhece? eu falei conheço meu cunhado meu ex-cunhado nananã tipo assim aí meio que tipo falei pra um falei pro outro e eles casaram cara você me lembrou isso agora desculpa aí te atrapalhar mas tinha que tinha que contar não tem jeito Flávia já criou então o link é Tinder cupido eu sou cupido cara cupido nata cupido é uma boa palavra também né verdade é gerar o contexto pra coisa acontecer sabe às vezes tirar uma resistência natural que a gente tem por sei lá N motivos e fazer as pessoas estarem num lugar mais receptivo né simplesmente pro que a outra pessoa tem pra trazer eu gosto muito de pensar que toda pessoa que a gente encontra assim eu penso muito no somos um somos um só né legal então somos todos complementares estamos todos conectados então toda pessoa que eu encontro ela tem algo pra acrescentar pra mim e vice-versa então eu sou chega a ser assim meio louco porque eu tô na rua eu cruzo com uma pessoa por qualquer contexto eu já fico tipo curioso eu falo nossa o que será que essa pessoa tem pra me ensinar o que será que tem na história dessa pessoa eu fico mega curioso assim muita gente quer desenrolar isso e nem sempre as pessoas estão com saco com disponibilidade ou com clima pra contar a história da vida delas e desenrolar e ver o que a gente pode fazer junto além de ter a barreira afetiva hoje em dia a gente tem muito isso entre o sexo oposto principalmente hoje em dia em outros contextos mas tem toda a parada do romance que as pessoas dão uma retraída fala assim ah esse cara tá falando isso comigo porque ele quer me pegar ou a mulher fala esse cara ou essa menina tá falando comigo desse jeito porque ela quer me pegar e isso gera uma resistência e nem sempre é assim uma coisa que tem na nossa cabeça mas que acho que a gente tá ressignificando muito a relação homem-mulher até o quanto isso tem de potencial e o quanto a gente às vezes inibe por vir com um contexto de tipo ah esse cara aí tá só com segundas intenções ou essa menina tá querendo isso e tal e às vezes a gente perde tanta oportunidade de fazer coisas por conta desse sei lá né desse mas eu concordo com isso que você falou mas a internet por exemplo eu eu sou casada e eu tenho o Marlon como meu filho cara e a gente tá aqui fazendo esse podcast aí você igual você falou ah um homem e uma mulher já tem aquela né já fica aquela coisa mas é uma relação de muita amizade cara eu acho que a internet veio pra tirar um pouco essa questão que você trouxe sabia até porque eu também não cheguei na Flávia falando assim pô Flávia que bunda nossa que bundão não foi assim o primeiro elogio que eu fiz pra Flávia foi exatamente dela usar um jaleco diferente você lembra disso foi lembro claro com certeza então assim eu acho que a galera eu acho que peca um pouco nisso né não sabe dosar o tipo de elogio que tem aquela dupla interpretação na cabeça dele tá falando algo inocente mas na outra pessoa a pessoa já pensa ih o cara tá fazendo aquele elogio de lobo mau talvez talvez eu acho que Tchelo não sei se eu tô errado em pensar assim mas é essa questão de tipo assim é um pensamento até meio limitado aí você você expande mais pra tipo não quero conhecer aquela pessoa porque parece que a história dela pode dar médico com a minha não é isso? Exatamente é assim não é nem aquela pessoa pode todas as pessoas podem somos todos complementares ou seja todas as pessoas tem algo pra acrescentar pra gente e a gente acrescentar pra elas então é a gente conseguir usar a nossa comunicação e a nossa empatia e o nosso poder de investigação e a nossa curiosidade pra descobrir qual que é a grande chave que a gente tem pra fazer junto entendeu? o que que é o nosso grande potencial junto? essa parada do grande potencial vou até puxar um outro contexto rapidinho manda tem um livro que o Fred da comunidade da Academia da Criatividade trouxe já algumas vezes falou no Hard York Papai e tal que o Murilo Pira também que é a grande potência não sei se já ouviram falar desse livro desse contexto não 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 conheço o ser humano no máximo da potência individual tipo imagina você Flávia no seu máximo flow assim nossa quando você fala assim nossa eu tô tô pensando rendendo aqui esse é o seu pequeno potencial o seu grande potencial nossa é a somatória de todos os pequenos potenciais de todas as pessoas entendeu? então a gente chega no nosso grande potencial quando a gente se conecta com outras pessoas porque aí a gente tá multiplicando o nosso potencial individual com as outras pessoas e isso é muito poderoso então é pensar exatamente isso o meu o máximo do meu potencial ele é imenso só que ele é pequeno perto do potencial que a gente tem de fazer as coisas juntos é o trabalho em rede né eu defendo muito isso a internet ela veio pra provar que a gente é muito pode realizar muito mais unindo forças né exatamente esse é o contexto da grande potência gente agora fez todo sentido aqui caíram algumas fichas pra mim agora Tchelo caramba obrigada Tchelo vamos fazer uma ponte aqui né você que é um cara que trouxe essa ideia de ecovila todos esses lances assim de se conectar com a natureza ao mesmo tempo trouxe essa parte de tecnologia é da onde da onde surgiu esse seu interesse pela tecnologia você consegue lembrar porque parece que você já faz isso há bastante tempo né cara é é de de criança mesmo é eu acho que o o ambiente é que eu vivi não exatamente do do meu lar assim de casa meu pai é contador e minha mãe é decoradora então não tá por aí mas acho que eu tinha um tio que ele tinha uma loja de informática há muitos anos atrás é eu tinha um outro primo que era mexia muito com computador e e eu nossa é muito louco pensar isso porque eu acho que esse tipo de de coisa acontece às vezes num assim numa uma palavra que às vezes a gente ouve quando a gente é criança e cria um contexto enorme dentro da nossa cabeça eu lembro de um primo meu a gente ia em BH na casa dele e ele tinha computador na casa dele porque o pai dele trabalhava no Banco do Brasil uma história até meio parecida com a do Murilo e porque pouquíssimas pessoas tinham computador principalmente com internet e naquela época era a época do Mirk né que tinham várias salas de bate-papo e ele tinha vários joguinhos instalados no computador dele e eu ficava fissurado naquilo de conversar com gente de tudo que era lugar e tal então acho que às vezes foi esse dia que eu passei lá na casa dele em Belo Horizonte que me abriu assim por um universo assim meu olha isso e tal e aí foi alimentando essa vontade eu já gostava então com oito anos eu já montava e desmontava computador com dez anos montei meu primeiro computador e isso foi que isso cara né de curiosidade de entender e era um universo assim quase que inexplorado naquela época isso em 98 97 era muito pequeno né esse universo de tecnologia da digitalização o início da digitalização das coisas né da gente pensar nessa máquina que vai processar um monte de informação então isso ainda era muito novo então tinha muita muita lenha pra queimar sabe pra aprender porque era um campo totalmente inexplorado que era difícil até de encontrar informação porque era ainda muito novo então acho que também me deu esse desafio né de conseguir encontrar essas coisas pra conseguir navegar e estudar mais sobre isso então acho que isso também me alimentou muito essa vontade de continuar indo atrás disso e isso só foi desenrolando e cada vez com mais força né hoje em dia acho que todo mundo vê a importância da tecnologia e a minha visão é que a tecnologia ela é um uma infraestrutura praticamente humana pra várias coisas que a gente vai fazer hoje em dia a gente ainda se relaciona com a tecnologia de uma forma um pouco como é que eu posso dizer parece que é uma outra realidade né é mas assim muito do sentido que a gente eu dou um exemplo da eletricidade imagina que o que a gente faz com a tecnologia principalmente com a internet a gente acessa e não é isso é como se quando surgiu eletricidade a gente ficasse ligando e desligando algo da tomada pra ver aquilo funcionar e acessando e vendo aquilo funcionando isso vai simplesmente se tornar uma coisa que existe e faz parte do nosso contexto e que as pessoas melhores adaptadas a comandar e entender o que está acontecendo nisso vão conseguir prosperar mais em qualquer setor qualquer área qualquer coisa a diferença da eletrica caraca elétrica e da eletrônica né vamos dizer assim sim sim exatamente exatamente e que é pra ser uma coisa que é uma infraestrutura né é uma base que está aí pra servir de ferramenta não é algo que a gente vai efetivamente ficar fazendo esse acesso né o entrar e sair igual pra gente era muito mais é claro quando a gente tinha que fazer internet de escada né tinha que conectar a internet pra acessar a internet hoje em dia a gente já vive conectado então a gente já está caminhando pra esse pensamento de eu não estou indo até a internet a internet ela está existindo e nós estamos coexistindo com a internet com tudo que ela traz aqui pra gente e melhora n contextos né e tecnologia propriamente dito é uma palavra super ampla né porque a gente tem as tecnologias humanas e essas são as tecnologias mais robóticas digitais né e eu acho que com a pandemia também deu uma acelerada essa questão né quando a galera teve que ficar entrancada em casa aí que a galera se deu conta de que o contexto digital fazia todo sentido né Tchela exatamente no começo a gente teve até uma live que eu fiz comentando um conteúdo de um amigo do Luiz Candreva sobre vários contextos da pandemia e um deles é que diz que a gente teve aí uma aceleração de inclusão digital de 8 a 10 anos então você imagina a minha avó que ela engatinhava no WhatsApp ela começou a fazer chamada por voz ela tem o Zoom instalado no celular dela tem o Duo para fazer chamadas e é uma coisa que às vezes ia demorar muitos anos para acontecer né só que a necessidade ela foi e fez com que isso acontecesse da noite para o dia o Brasil tinha uma quantidade limitada de contas e principalmente de contas digitais que ainda era uma coisa que estava começando e de repente 30 milhões de brasileiros tinham uma conta digital pela Caixa Econômica Federal para receber o seu auxílio que não tinha agência não tem nada ela só tem um aplicativo no celular então quanto tempo ia demorar para essas 30 milhões de pessoas terem uma conta digital que as pessoas que estão nesses 10% da população tem um Nubank um C6 etc mas para quem está lá numa região super remota que estava ali no início de uso do celular de repente ter um banco uma conta bancária direto no celular o quanto que é isso para uma realidade assim longe da nossa mas que é uma realidade muito presente no Brasil e no mundo e o impulso que a pandemia obrigou todo mundo a criar essas soluções é quanto que a necessidade traz essa transformação é isso que eu ia falar isso agora tipo assim eu vou usar um ditado antigo né a necessidade faz o sapo pular né a questão é que antes da pandemia era quase uma filosofia bonita de se falar né transformação digital e não sei o que e ficava um monte de guruzada falando quanto que seria bonito o futuro veio a pandemia filho vamos ter que fazer isso amanhã filho vamos embora vamos para cima então foi claro muito triste pela doença pelo vírus pelas pessoas que morreram mas em questão de desenvolvimento foi um boom absurdo né e você que tem uma visão da tecnologia né você está trazendo aí um pouco da sua história em relação a isso né como é que você viu né depois que a pandemia já estava rolando esse contexto da Ecovilla se aplicando aí para uma forma de fazer negócios de viver em meio a pandemia como é que foi essa virada cara isso é é tão maravilhoso assim que eu só agradeço vocês por estarem trazendo tantas coisas maravilhosas que eu já quase esquecia e no dia a dia mesmo que são coisas que eu tinha isso na minha cabeça muito forte em 2017 18 19 2020 minha cabeça explodiu e por quê o que que era o meu projeto era um retiro produtivo a 100 quilômetros de São Paulo certo e isso servia para quem para pessoas que naquela época principalmente freelancers que já estavam acostumados ao quê trabalhar de casa trabalhar no coworking por quê porque eles já tinham um contexto de trabalho remoto quando eu vim para para o Brasil em 2018 eu estava muito já conectado nessa questão do trabalho remoto que é uma coisa muito forte na Europa e para mim fazia muito mais sentido da gente poder criar esse processo always on né e principalmente para executar o projeto o básico é que as pessoas pudessem trabalhar remotamente lógico primeiro os freelancers e os profissionais autônomos mas que as empresas pudessem trazer isso mais para o contexto eu quando estava na IBM era uma sempre foi uma uma discussão né pô mas ah vai fazer home office era sempre de certa forma mal visto né porque claro tinha gente que considerava meio que o dia de folga que ficava mais ficava em casa ficava mais de boa tal então existiam várias distorções do que que exatamente podia se extrair daquilo incorporativismo né exatamente o apego à tradição né a tradição ela sempre vai vir junto da traição a traição vai trair a tradição para que se conheça o novo bom que depois vai dar origem ao ótimo e que vai ser a nova tradição a tradição eita corte corte bota aí Flávia anota aí que isso aí vai virar um corte tem um livro maravilhoso de um rabino que chama alma e moral e fala muito disso né de como até a própria igreja católica ela tem a tradição né e a tradição ela dentro da própria igreja católica ela sofreu traições então no dia verdade o primogênito quis viajar para explorar o mundo quem recebeu as terras foi o filho mais novo porque teve que ter essa traição para criar-se um contexto que precisava acontecer então a tradição ela é sempre formada a partir de uma traição que vai que vai se conhecer o novo bom que vai se tornar o ótimo e que vai virar a nova tradição e essa é a evolução a transformação das coisas acontece desse jeito então nossa não reconhecer que a traição vai acontecer é querer tapar os olhos com a peneira né caraca vamos trocar a palavra hein Tchelo vamos trocar a palavra traição pela palavra disrupção eu vi eu vi a Regina Navarro falando isso que a palavra traição ela vem carregada de muita energia negativa então eu acho que isso que você está falando é de uma forma muito muito excelente muito positiva então acho que a palavra disrupção entra mais 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 envolvente do que a traição mas eu como contador de piadinhas ridículas que faz muito trocadilho eu entendo que esse negócio de traição e tradição combina pra caraca é eu acho que vem daquele contexto de a gente tem alguma coisa combinado e você está fazendo uma coisa diferente boa e daí a gente se martiriza nossa mas por que você está fazendo isso comigo não era isso que a gente tinha combinado mas é isso está fervilhando aqui no momento é isso que eu preciso fazer agora e quem sabe depois a gente vai entender que esse é o melhor a se fazer então nossa incrível isso e exige tanto de quem trai de pensar eu sei que esse é o combinado mas eu sinto que nesse momento esse é o certo a se fazer e aí tanto da coragem pra causar essa disrupção né essa traição mas pra ver que às vezes esse é o novo caminho né e às vezes dentro de um contexto a gente está tão preso no que pode o que não pode que a gente deixa de experimentar o novo por conta disso com medo de da repercussão disso mas a gente às vezes deixa de estar criando o que é o novo o que vai ser a nova tendência a nova tradição o novo normal por assim dizer e aí agora reconectando o que a pandemia fez dentro desse contexto de empresas que não tem uma política específica com home office etc etc fez assim ó pum amigão agora é remoto não tem conversa ou você vai pro remoto ou sua empresa para e aí todo esse pensamento de como que a gente vai chegar nessa visão das empresas se digitalizando e transformação digital e as pessoas estarem mais conectadas à internet e possibilidade de home office e tarará do dia pra noite todo mundo foi obrigado a fazer verdade é muito de uma das traduções pro termo crise né que é você tá num momento de extrema necessidade de mudança de contexto e de paradigma e que uma situação te força a te jogar pra frente e aí você tem opção ou você vai ficar parado com o negócio te empurrando e você resistindo no lugar ou você vai e entende o que que tem lá pra frente né e acho que aí a gente consegue visualizar N situações que a gente teve durante a pandemia que tiraram a gente de onde a gente tava e empurraram a gente pra frente e quem não refez sua forma de fazer negócio ou de vender ou de se relacionar com seus clientes etc, etc ficou pra trás não tem jeito e vou te dar um exemplo ao vivo agora ao vivo não na minha própria carne eu vou falar porque você olha só você falou que você vem de uma empresa de tecnologia onde era difícil as pessoas entenderem que teria que ser remoto né e que a pandemia forçou a barra que tipo assim é isso ou acabou você imagina no meu contexto né desculpa mais uma vez roubar a sua cena mas é só pra pra mostrar o exemplo né exatamente e aí o que que acontece eu venho de uma realidade que eu percebi o digital no meu mundo da odontologia desde 2016 quando veio a pandemia e eu já tava conectada com a galera eu já tinha eu já seguia o Jordão desde 2016 o Murilo Gã o Pedro Super essa galera toda do marketing digital eu já seguia desde 2016 então pra mim eu não vi mudança e aí o pessoal começou a falar de odontologia digital e aí teve uma deputada que conseguiu liberar que as que as consultas odontológicas poderiam ser digitais também né pelo menos a primeira etapa né pra poder ajudar a população cara tinha dentista tinha não tem dentista que falava assim que absurdo isso é um absurdo sabe aquela coisa assim bem rudimentar e eu falei cara a pessoa tá vivendo do século passado cara não acordou aí você vê que as pessoas estão realmente no meu mundo que é totalmente físico né na odontologia e aí você vê que não não virou a chave sabe vai ter dificuldade esse tipo de pessoa então a gente tá vendo isso acontecer sabe Tchel e Marlon também né acho que esse contexto aí que se trouxe exemplifica exatamente isso né o quanto as coisas que existiam há mais tempo de certa forma elas já estavam instituídas então pra quem tá dentro é muito mais difícil você entender que algo vai vai mudar a palavra mudança e transformação ela causa um tremor assim na mente de muita gente mas eu vim da carreira de tecnologia então quer dizer hoje em dia chamada tecnologia eu acho lindo porque é um nome muito mais bonito porque antigamente era informática é verdade nossa é mesmo e não existia faculdade não existia formação então todo dia eu tinha que ver o que que tem de novo e pra que lado tá indo e como que eu vou construir a minha carreira que ela não existe não tem um caminho pronto e aí você imagina o direito a medicina a odontologia é um caminho que ele já tá desenhado então ficou por muitos anos com aquele caminho padrão então quem já tá nisso há mais tempo fala assim não gente o caminho é esse não tem outro caminho e aí como é que faz e agora irmão mil caminhos agora e eu sou tida como louca mas aí a louca que começa todo mundo nossa Flávio você é tão boa nas redes sociais a pessoa não viu o trajeto todo que eu fiz desde 2016 sabe acho que caiu do céu pra mim ai Flávio é ótimo e acabou e o Tchela você vê a ironia né porque se isso acontecer no mercado de tecnologia que é o vamos dizer assim a ponta da lança da inovação das mudanças imagina nos outros mercados né eu escutei muito isso né de pessoas falando assim ah não mas o meu negócio é tete a tete eu tenho que estar de frente com a pessoa senão não funciona sabe isso tudo caiu por terra com a questão da pandemia e cara é tipo é um negócio que a gente vivencia todo dia em N fatores e acho que todo mundo já vivenciou isso na sua vida quem aqui não foi a pessoa ouviu alguém falando experimenta isso aqui não gosto simples né não quero ah come isso aqui não não gosto não quero experimenta não não quero não gosto ou seja isso tá no nosso DNA há muito tempo essa resistência ao experimentar ao novo a tentar uma coisa nova e quantas coisas eu sou mega exemplo disso de coisas que eu não comia e hoje em dia como e foi só a questão do que experimentar e pensar e falar nossa puta experimentei isso aqui não é que isso aqui é bom pô tinha uma imagem diferente disso e assim isso se traduz pra bilhões de contextos né de qualquer experiência que a gente pode ter na vida comida japonesa é o principal né porque as pessoas falam nossa essa comida crua nunca vou comer isso aí depois começa a comer vicia vicia é e isso traz pra mim de uma coisa muito muito forte pra mim que é o ambiente eu acho que criar o ambiente propício pra transformação é um dos grandes é uma das grandes chaves pra isso você sabe como eu comecei a comer comida japonesa é eu não gostava mesmo jeito ia com meus amigos em temaqueria naquele boom né em São Paulo temaqueria pra tudo que era lá dos meus brothers se acabando cream cheese cebolinha salmão em cubos não sei o que eu não conseguia nem chegar perto assim o cheiro da alga já me enjoava assim como vocês conseguem comer esse treco e aí qual foi o ambiente propício eu uns amigos tinham uns convites pro camarote brama meu brother o Tomer aí fui com eu o Tomer a Nathalie que é irmã dele e a mulher dele a Lu no camarote brama no desfile das campeãs em São Paulo aquele esquemão báster da brama com milhares de coisas à vontade tinha o o quiosque da Absolut o quiosque da Tanquerai o quiosque da Klamacá com 500 queijos e tinha o quiosque do acho que era o Kanji que era um restaurante japonês e aí era tipo você colava lá me dá um temaki eu quero te dar um temaki e aí o que aconteceu eu com a minha amiga Nathalie na fila que ela já pirava eu lá esperando com ela tomando lá o negócio né já naquele clima carnavalesco uma hora tava lá meio pra lá mas pra cá me dá um negócio desse aí comi o trem aquele dia eu simplesmente comi 10 temaki nossa ou seja o ambiente da loucura do álcool e do carnaval me fez experimentar o treco e aí eu gostei demais e aí passei dois meses juro parecia eu imagino mas parecia assim um viciado de droga pesado quase todo dia eu saí do escritório ia sozinho na temaqueria comi um temaki pra casa eu tô imaginando a cena juro por Deus eu mandava foto pra minha amiga ela falava assim você tá passando exatamente pelo passo que todo mundo passa que você tem essa época meio cracudo que todo dia eu fui lá pegar e tipo nossa vou comer um temaquinho aqui aí come pra fazer bater minha vontade massa massa e foi muito louco né tipo ou seja o ambiente fez eu gostar do negócio que eu fazia a menor ideia torciu na o ambiente era perfeito sim era perfeito ó carnaval cerveja e temaki tá tudo tá um paraíso que você tava né exatamente o ambiente fez toda a diferença pra criar esse contexto de disrupção alimentar nossa nossa ai arrasou demais Tchelo então exatamente não vamos chegar agora nesse ponto final assim quer dizer dessa história né porque tem muito mais por vir é o contexto o ambiente quando você tava falando esses termos aí eu já pensei logo né tudo tá se direcionando e se idealizando pra sua ecovila né pro conceito né a pandemia parece que ele tá jogando tudo dentro de um caldeirão né exatamente cara você pensa que o que aconteceu com um monte de gente agora é lógico que já tava num contexto é privilegiado dentro da sociedade pô eu vou ficar trancado dentro da minha casa em São Paulo não eu vou pro meu sítio eu vou pra minha casa de praia eu vou alugar um sítio com os amigos e ficar lá eu vou procurar uma casa no interior quantas pessoas não fizeram isso né foi o êxodo né foi um monte de gente saindo e indo pra onde ah vou pra um condomínio então toda essa questão de fazer as pessoas saírem da cidade né que pra mim é o movimento que a gente tá fazendo de descentralização que a gente centralizou muito nas grandes empresas nas grandes cidades tudo grande né tudo foi ficando grande e centralizando e grande grande agora a gente entendeu que pode ser descentralizado porque a gente tem milhares de alternativas a própria IBM é uma centralização então ela sempre foi a referência de tecnologia só que hoje em dia tem milhares de startups que fazem vários fragmentos do que a IBM faz então isso tudo tá descentralizado agora tudo tá indo pra esse caminho e principalmente a sociedade né o tribal né a nossa forma de se organizar a gente tá descentralizando a gente tá indo pro interior então hoje em dia já tem um mega polo de tecnologia e de startup etc em São Carlos em São José dos Campos em Taubaté em Santos em Paraty em Campinas então não é mais todo aquele negócio concentrado só nas grandes capitais e assim no Brasil inteiro assim na Paraíba tem centros de tecnologia sensacionais Santa Rita do Sapucaí interior de Minas Gerais Ceará nossa no Brasil inteiro assim realmente a gente fazendo esse movimento de descentralização pra conseguir abranger a demanda né e acompanhar o fluxo das coisas perfeito muito do caminho pra onde a gente tá indo excelente extremamente sustentável também né exatamente essa questão até da descentralização ela é muito legal porque ele parte de uma topologia de rede que é uma coisa de tecnologia quando você vai desenhar uma rede hoje em dia pensa assim a gente tem tipos de aplicações né a principal tipo de aplicação que a gente na tecnologia chama de client server você tem um client na ponta e você tem um servidor que tá processando aquilo tudo que a gente faz hoje em dia é basicamente aquilo é assim né a gente acessa um servidor que ele dá uma resposta pra gente a nuvem né legal comunicação entre o client e o servidor o que que você faz você tem que não tem como né você teria que mudar o modelo pro porque eu também tenho um pouco dessa base né você teria que fazer o tal do é caraca que os clientes se unindo né os que nem o torrent né no caso exatamente exatamente o torrent ele é a última etapa porque é a rede o o centralizado você tem uma via de conexão entre todos os clients com um servidor o descentralizado é você tem várias instâncias descentralizadas que se comunicam com o servidor e que se comunicam com os clients então se você perde uma via de comunicação você ainda tem várias ramificações é igual infarto se você perde aquela aquela via se você tem um sangue criar uma ramificação e passar por outro lugar ele continua e a rede é a evolução disso que é você ter todos os nós desse sistema conectados então qualquer nó que se romper ele ainda está conectado com várias outras pontas né que é o que a gente vê no blockchain por exemplo né que todas as nós estão conectados a todos então qualquer um que cair todo mundo continua funcionando e a rede é exatamente isso né a infraestrutura a cidade então se se São Paulo hoje para você tem milhares de cidades em volta para retroalimentar e as coisas continuam acontecendo porque você tem por onde ter vazão você evitou o enfate porque você tem vias para continuar caminhando não só aquela única via centralizadora conectada com uma única fonte entendeu perfeito entendi perfeitamente maravilhoso vamos então é que fica meio triste essa hora né que a gente vai chegando aos finalmentes do nosso podcast não cara eu estou aqui passada Flávia faz a sua parte aí que depois eu chamo o Mickey mas pede aí aquela mensagem final é o Mickey é o Mickey hoje vai se empolgar então Tchela a gente está assim eu estou aqui encantada sabe eu estava até meio tensa de te entrevistar mas você se mostrou assim mais fora da caixa do que eu já tinha visto você sabe adorei o papo incrível e eu queria que você deixasse uma mensagem final e se você quer deixar aí suas redes sociais qual a rede que você quer deixar aí para as pessoas te procurarem né e fique à vontade agora Massa é pô estou muito feliz com esse papo me trouxe muitas lembranças estou jogando de novo no universo várias coisas que viveram assim na minha mente por tantos anos agradeço demais a oportunidade é mensagem que que eu que eu quero deixar é acho que uma das principais coisas que eu que eu me conectei nesses últimos anos foi com a minha intuição com essa voz do coração né e é diferente dessa voz mental racional egóica as duas são importantes mas a voz do coração ela ela sussurra ela fala mais baixinho então por isso que muitas vezes a gente tem que silenciar ficar mais em silêncio se conectar pra conseguir ouvir essa voz que tem dentro do nosso coração que é a nossa intuição e que é a voz pra mim da minha verdade então hoje em dia eu procuro estar o mais silenciado possível pra conseguir ouvir a minha intuição e o principal confiar nela porque o que vem da intuição sempre é o verdadeiro sempre é o que é a minha verdade e a mente racional quanto mais ativada ela tá mais ela vai ficar ali do lado falando não isso aí vai dar problema não isso aí dá medo isso aí tem chance de dar errado e tal mas a intuição ela sempre sabe o que é de verdade então quanto mais a gente tiver sensível pra ouvir a nossa intuição e a gente confiar nela mas assim isso eu falo porque eu já tive a minha comprovação de que eu posso confiar na minha intuição então é o convite pra dar chance confiar na sua intuição fazer o que a sua intuição tá dizendo não simplesmente se apegar aos 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 medos e as referências antigas que a mente tem e ir com o coração porque se vai com o coração vai dar certo e é só aí que pode confiar é o famoso entrego confio e depois do que vem eu aceito e agradeço porque era o que tem que vir naquele momento faz parte da preparação e depois tudo vai dar certo e bom caraca isso e nas redes sociais é arroba tielão no instagram no twitter no email tudo é t-c-h-e-l-a-u-m então é tielão fala escreve tielão né então quiser me contactar é o arroba tielão no instagram no twitter no email é tielão arroba gmail e no linkedin marcelo anunciação com dois n's abro uma leve das paixões que vem de dentro é com um n só maravilhoso no linkedin também é no facebook também é facebook.com barra tielão ou barra tielão viaja que já tem a página que tem algumas postagens das viagens de texto e só chamar aí que a gente aparece caramba maravilhoso tô apaixonada aqui olha você você pra quem é o vendedor aqui que tá ouvindo o nosso podcast você viu que cta que esse cara fez no final você quer baixar a voz quer escutar o sussurro da voz do seu coração venha pra minha ecovila que lá é silencioso muito bom cara eu e a Flávia a gente tá aqui se esgoelando pra ver quem consegue agradecer mais você por ter estado aqui com a gente mas cara muito muito bom foi impressionante mesmo e com certeza acho que os nossos ouvintes vão entender porque né que ele já tinha sido citado aqui ao menos duas vezes né Flávia verdade é isso Marlon vamos vamos encerrar porque senão a gente vai continuar o papo que tá muito bom então chama o Mickey chama ele aí tá do seu lado ele já preparado tamo aí tamo aí chegando o maior respeito do caralho mesmo pessoal vamos finalizando aqui o nosso podcast porra vai aí o Tchelão porra mano vou te falar cara surpreendeus cara é muito tecnologia esse maluco aí vai botar daqui a alguns anos vai nascer o iFly nas plantas dele pode anotar aí o cara é brabo o cara é da tecnologia mesmo pessoal vamos finalizando fazer a nossa contagem regressiva um beijão no coração de todo mundo um beijão no coração do Tchelo aí então vamos lá cinco quatro quatro três dois um manda bala escova os dentes por favor um dia a gente acerta essa porra valeu tchau 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 galera tchau 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 tchau